Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receita muito simples para melhorar a nossa pele, a tonalidade da nossa pele. Com o sol, nossa pele fica muito machucada, fica várias marcas na pele, seja de sapato nos nossos pés, de roupas, de mangas, que ocorrem várias tonalidades. Essa receita que eu trago hoje é extremamente simples, somente com 3 ingredientes, muito fácil de fazer e muito eficaz para tirar essas manchas de pele, essa desigualidade, esse bronzeamento que fica por conta do sol e deixa a pele toda cheia de manchas. Então vamos para a nossa receita. Primeiramente, aqui eu peguei suco de um limão cravo, você pode usar suco de limão taitei, pode usar suco de laranja, tanto faz. Eu peguei uma colher de chá e agora vou colocar uma colher de glicerina e vou usar uma colher de gel de babosa e só vou misturar todos esses ingredientes. Se você não tiver gel de babosa, não tem problema, você pode usar somente com glicerina e suco de limão ou laranja. Eu gosto de usar esse gel de babosa porque ela ajuda muito a acalmar a nossa pele, mas você pode fazer sem também. Agora vamos ver como que você usa. Pega um pouco dessa aqui e usa na sua pele. Usa todo lugar que você quer, você pode usar no corpo inteiro essa aqui, usa a noite, deixa a noite inteira e de manhã você lava onde você está usando. Não sai no sol com isso que pode machucar mais a pele. Só com umas duas, três vezes de uso, você vai sentir uma grande diferença na sua pele. Então faça essa receita e deixe os comentários do que você achou e até mais com mais um vídeo.